O sedentarismo tem sido cada vez mais comum e prejudicial nos dias de hoje e cuidar da saúde pode exigir vigor e força de vontade No município de Rolim de Moura foram instaladas academias nas praças públicas e duas vezes por semana são oferecidas aulas de Zumba para quem quer manter a boa forma Nós vivemos uma era hoje de muita correria, de muita tecnologia e a gente não se tem um tempo, um espaço para fazer nossas atividades Então veio esse projeto da prefeitura que se instalou ao ar livre já é um grande diferencial, a gente via em outros lugares mas não via aqui em Rolim de Moura Além da estética, porque as mulheres vêm muito buscar uma questão de estética emagrecimento, quer ficar bem Então trabalha essa questão da estética, mas também trabalha muito a saúde física e mental Porque os dias hoje é uma correria, a gente não se dedica a nós E aí tem esse avanço, elas vêm, se enturmam, conhecem outras pessoas, fazem amizade Então é um projeto de grande importância Eu sempre falo que é saúde, dança e saúde Quem que não dança e que não é feliz Então a dança veio para ajudar e tem sido reconhecido com muito carinho e também tem tido bastante alunas nas nossas atividades Isso é muito bom, é de grande importância A gente passa, durante a tarde que nós viemos fazer nossas atividades e vemos ali um grupo utilizando os aparelhos A utilização desses aparelhos é fundamental, principalmente para fortalecimento muscular E para que serve tudo isso? Para o nosso condicionamento físico, as nossas atividades diárias, o nosso dia a dia Até para o nosso trabalho Então assim, a atividade física já foi comprovada que ela é assim, prevenção Prevenção de vários tipos de doenças Um deles é o mental Sempre recebemos aqui pessoas que tem um problema com depressão E aí vamos trabalhando isso Então assim, essa iniciativa da prefeitura em instalar essas academias ao ar livre tem sido de grande importância porque nós vemos os resultados Porque a gente está aqui diariamente fazendo atividade e aí as pessoas relatam os avanços que tem Então eu vejo como uma iniciativa muito boa e que tem sido muito procurado Não vimos esse movimento que tem igual está tendo hoje Dona Maria Luísa, moradora de Rolim de Moura há 29 anos e com 65 anos de idade conta como faz para manter a saúde e diz que se sente muito bem com as aulas Só sente falta de serem apenas duas vezes por semana Eu conheço Rolim de Moura quase todo fazendo caminhada Dentro de 45 anos que eu faço caminhada Não parei, graças a Deus Vou convidar pessoas jovens da minha idade também porque a que mais precisa é na minha idade Porque se a gente faz um exercício a gente fica com mais coragem não fica cheia de dor Então as mulheres que estão paradas em casa venham para cá Vamos somar todo mundo junto aqui É maravilhoso Você faz amizade É muito bacana As meninas são muito legais As professoras muito agitadas E está sendo um bom proveito Pena que a gente tem pena porque no dia não tem um local certo agora para as águas Nós não temos o que fazer Chove Aí no dia que chove nós não faz Aí se arrumasse um lugarzinho para nós Agora até o fim das águas era bom, né? Era para a gente não parar E hoje foi a vez do nosso cinegrafista Isaac entrar na dança e tentar acompanhar os passos e a velocidade das alunas